Olá na hospedagem da Clima Hosts Bem vindos ao canal Hostub No vídeo de hoje vou testando pra você Como configurar o SMTP Do Gmail no Wordpress Na hospedagem da Clima Hosts Mas antes já deixe seu like Nesse vídeo e se inscreve no canal Pra estar com nossos tutoriais Então pra você fazer a configuração Do SMTP do Gmail é bem simples A primeira coisa que a gente precisa fazer É estar acessando o painel do admin Do Wordpress que a gente instalou Dentro da nossa hospedagem E já dentro do painel do Wordpress Nós vamos vir no lado esquerdo No menu lateral Vamos vir na opção de plugins E já na página de plugins Vamos vir aqui em cima no botão escrito Adicionar novo Após fazer isso vamos vir aqui no lado direito Em pesquisar plugins E vamos digitar simplesmente SMTP Com isso vai aparecer diversos plugins Porém nós vamos vir aqui No primeiro que é o WPmail SMTP by WPerformance Então feito pela WPerformance E vamos clicar aqui no botão Instalar agora Após instalado Vai aparecer o botão de ativar Então vamos clicar na opção ativar Prontinho Feito isso a gente será redirecionado E vai ter um botão escrito Vamos começar Então vamos clicar E agora ele vai pedir para a gente escolher Qual vai ser o nosso mailer SMTP E nós vamos selecionar aqui a opção Google Barra Gmail Então vamos selecionar Em seguida vamos clicar Salvar e continuar Ele dá várias informações Que a gente precisa configurar A API do Gmail Nós clicamos em Entendo Continuar Então agora ele vai pedir Diversas configurações Um delas é o ID do cliente E o outro é o segredo do cliente E para a gente conseguir fazer isso Primeira coisa nós vamos clicar aqui no botão Leia como configurar o meio do Gmail Então eu vou abrindo uma nova guia E após fazer isso Ele vai dar o passo a passo Porém o que a gente quer Aqui logo abaixo No passo 2 Ele vai ter a opção de Login into your Gmail account Então nós vamos clicar aqui Que a gente será redirecionado Para o console do Google Então é mais fácil para acessar Então vamos clicar E após acessar Então nós seremos redirecionados Para essa página Que é o Google Cloud Platform Caso você não tenha configurado Ele vai pedir para você Fazer algumas configurações A gente simplesmente bota o país Brasil Fala que concorda com os termos E nós podemos clicar aqui Concordar e continuar Prontinho Feito isso Nós vamos estar aqui na página Do console do Google E aqui ele vai ter a opção De projetos Então selecionar um projeto Aqui em cima No caso a gente não tem nenhum ainda Então o que ele vai vir É vir aqui no lado No botãozinho da direita Criar projeto Então vamos clicar Agora ele pede Para a gente dar um nome Do projeto E a gente coloca o nome Que desejar Eu por exemplo Vou colocar como Host2b SMTP Então basta você colocar O nome que você desejar Embaixo tem a opção Do local Sem organização Vamos deixar como está Em seguida Clicar no botão Criar Então basta aguardar Enquanto o projeto Está sendo criado Prontinho Feito isso Nós vamos vir aqui No direito Ele vai aparecer na notificação Vamos clicar em Selecionar projeto E em seguida Nós vamos estar aqui Na nossa página Desse projeto Vamos aqui em cima Na opção Onde está Pesquisar produtos E recursos E vamos digitar Apenas Gmail Então aqui embaixo Vai ter a opção De marketplace E vai ter Gmail API Então nós vamos Clicar nele E aqui vai aparecer Então a página Do Gmail API E o botão escrito Ativar Então nós vamos Vamos clicar em Ativar Feito isso Vamos estar na página Do Gmail API Do nosso projeto E vamos aqui Do lado direito No botão escrito Criar credenciais Então basta clicar Ele vai perguntar Qual API você usa Então basta selecionar Uma API E vamos colocar aqui A opção de Gmail API Aqui ele vai perguntar Quais dados Você precisar acessar E vamos colocar Como dados De usuário Em seguida Clicar em próximo E agora ele vai pedir Várias opções De configuração Aqui O primeiro É o nome Do app Então você vai colocar O valor que você quiser Eu vou colocar apenas Como Host2b. Host2b space Então que é o Nome do app E-mail Do suporte Do usuário Você vai selecionar O seu e-mail Aqui tem a opção De logotipo Do app Não é preciso Colocar E aqui vai ter a opção De dados Do contato Do desenvolvedor Então você vai colocar O seu e-mail Pode ser o mesmo e-mail Do suporte do usuário Que é a sua conta Ou pode ser Qualquer outro e-mail Eu vou colocar Como tutorial Arroba Host2b.com.br Apenas de exemplo E depois de fazer E depois de fazer Esses dados Basta clicar No botão Salvar e continuar Aqui tem a opção De escopos Nós vamos ignorar E clicar em Salvar e continuar E em seguida Ele vai perguntar Qual é o tipo Do nosso aplicativo Então vamos clicar Em aplicativo E vamos colar A opção De aplicativo Da web E agora ele vai pedir Para a gente estar Colocando o nome Do nosso aplicativo Você pode colocar O nome que você desejar Vou botar apenas Como host2b.space Agora ele vai pedir Para a gente estar Colocando a url Do nosso site Então você simplesmente Vai vir aqui Em adicionar url Então clicar Em adicionar url Aqui em origens Do javascript E vai colocar O seu domínio No meu caso HTTPS Dois pontos Barra barra Host2b.com Que é o url Do seu site Então aqui HTTPS Dois pontos Barra barra Host2b.space Após fazer isso Basta você Digitar o nome Do seu domínio E aqui embaixo Tem a opção De urls De redirecionamento Autorizados Então vamos clicar Aqui em adicionar url Porém agora Nós vamos voltar No nosso site Aqui nas configurações Do SMTP E ele tem o campo Url De redirecionamento Autorizado Então basta você Vem aqui na direita E clicar Para copiar Então agora ele copiou Vamos voltar Para a plataforma E dar um ctrl v Após fazer isso Basta você clicar No botão Criar Então ele vai Estar criando Prontinho Após fazer tudo isso Ele vai dar a opção Aqui da chave Mas vamos ignorar E clicar no botão Concluir Prontinho Agora que ele concluiu Nós vamos precisar Pegar o ID do cliente E a chave secreta Então para isso Vamos ter aqui Id do cliente Vai ter o nome Do nosso domínio O nome do nosso projeto Vamos vir aqui na direita E onde está escrito Aqui nessa chavezinha Na lapiseira Vamos clicar E aqui em cima Vai ter ID do cliente E chave secreta do cliente Então basta a gente Copiar o ID do cliente Selecionar Dar um ctrl c Para copiar Voltar no nosso MCMTP ID do cliente Clicar Para colar E o segredo do cliente Vamos voltar para a nossa aplicação Em chave secreta do cliente Copiar Dar um ctrl c Para copiar Vim E dar um ctrl v Para colar Em segredo do cliente Após fazer isso A gente pode vir aqui Na nossa E clicar em salvar Então após colocar O dados do ID do cliente E o segredo do cliente Vamos voltar A plataforma Do google E agora nós vamos Vim na opção De tela de permissão Ou alt Então vamos clicar E aqui vai ter a opção De status de publicação Aqui está como teste Nós vamos clicar Publicar aplicativo Vamos clicar em Confirmar Prontinho Agora feito isso Vamos voltar Para o nosso Wordpress Descer a tela Ter a opção De autorização E clicar em Connects a google E em seguida Vamos selecionar O e-mail Que a gente fez A configuração Aqui no caso Tutorial.host2b Arroba gmail.com Então basta selecionar Aqui ele vai falar Que é uma página Segura Vamos clicar em Avançado E clicar Acessar Wpmail.smtp.com Aqui nós clicamos No botão Continuar Embaixo E prontinho E prontinho Agora informa Que a autorização É realizada Com sucesso Basta clicar Em ok Descer a tela Aí tem a opção Do nome Do remetente Então aqui nós podemos Configurar o nome Do remetente Forçar o nome Do remetente Podemos selecionar E em meio Do remetente Você pode colocar Aqui o e-mail Da sua conta Que a gente configurou Do gmail Em seguida Clicar no botão Salvar E continuar Prontinho Agora vai ter Várias opções Vamos ignorar Vamos deixar como está E clicar salvar E continuar Em seguida Ele vai pedir O seu endereço De e-mail Para poder Mandar e-mails De configurações Relatórios Para a equipe Do Wpmail.smtp Poder melhorar O plugin E simplesmente Vamos clicar No botão Pular essa etapa E por fim Ele vai pedir Uma licença Caso a gente esteja A versão pro Do Wpmail.smtp Não é o caso Então vamos clicar Em pular essa etapa Agora ele vai fazer A verificação E agora ele fala Que foi configurado Com sucesso Vamos descer a tela Até o final E clicar aqui Em enviar um e-mail De teste E ele vai redirecionar Essa página Enviar um e-mail De teste E vai pedir Para enviar Para No meu caso Vou configurar E colocar o meu mesmo e-mail Host2b Arroba Gmail.com E vou clicar Em enviar e-mail E agora ele fala Que foi enviado Com sucesso E agora se a gente Acessar a caixa De e-mail Ele vai ter o e-mail Que foi enviado De teste Então a gente Pode abrir E vai estar informando Que o e-mail Funcionou corretamente Com o SMTP Que o Gmail enviou Então é isso Nesse vídeo Você aprendeu Como configurar O SMTP Do Gmail No seu WordPress Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Para não perder Nenhuma atualização Nos vemos No próximo vídeo Na hospedagem Da pra fazer o nosso evento Tchau Há E aí E aí E aí E aí